Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Um amor a dois é muito bom de se viver Triângulo é jeito porque eu quero só você Eu grito seu nome, você não me ouve Meu corpo se acostumou com o seu Quem olha pra mim vai ver você inteira É uma grande besteira acabar de uma vez Com nosso amor Com nosso amor Glória Com nosso amor Com nosso amor Glória Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Um amor a dois é muito bom de se viver Triângulo é jeito porque eu quero só você Eu grito seu nome, você não me ouve Meu corpo se acostumou com o seu Quem olha pra mim vai ver você inteira É uma grande besteira acabar de uma vez Com nosso amor Com nosso amor Com nosso amor Glória 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 Obrigado.